E aí pessoal, tudo beleza? Vamos continuar aqui o nosso detonado de Castlevania, Portrait of Ruined Episódio 3, no episódio anterior paramos aqui né, é velho, aqui tem um porém velho, eu tô com umas coisinhas a mais, eu tô com a Cutlass, com duas Falcions e quatro Bike Jacket, agora eu vou fazer uma coisa, aqui vem aqui para que a Falcion, a Falcion dá mais ataque que as outras armas, pequena vai ter um puzzle minúsculo aqui velho, é só fazer isso na hora certa, é só fazer isso na hora certa, ok, ali pra cima vai ter um passagem secreta, que eu não posso quebrar ainda, tá? E esse Olho Espião, que eu já matei quatro deles, com esses cinco, ele dropa um item de cinco estrelas chamado Ai Decai, ou seja, um item que serve para ver passagem secreta, é uma coisa que eu nem preciso, bom, vamos aqui para cima, além de estar, essa sala tem dois, atira costela, tem dois itens para pegar, uma magia, uma magia para Charlotte e uma clava lá embaixo, Gale Foice, ventos cortantes, traduzindo, essa clava dá quantos de ataque, mais dois de ataque, eu não gosto desse tipo de arma, eu não vou nem ter paciência de farmar, o item desse zoiudo do caramba não, deixa eu ver como é que está a minha faca, 87 de 300, bom, aqui vai ter uma relíquia, a skill kill, apertando o R, chama o parceiro para usar a magia, tá beleza, agora só matar geral, ah mano, velho, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa no vídeo, vamos ver se esse cara dropa aqui, a skill dele, ai filha da puta, puta aqui né, eu quero pausar o vídeo para ele, dropar o machete que eu vou voltar e pegar aquela passagem secreta que está lá atrás, segura as pontas aí pessoal, já volto, mas primeiro deixa eu matar esses zoiudo e ir para o save aqui do lado, ok, já volto, tá, finalmente dropou né cara, machado, agora eu vou só voltar e abrir a passagem secreta, ou eu posso usar a magia, ou eu posso usar a magia, ou eu posso usar a magia, da Charlotte, a rata aqui, ah, nem precisa de machado, que eu tenho a magia da Charlotte, Eu vou dar auto-pausa no vídeo até eu chegar lá no save, tá? Pois bem, vamos continuar. Ai, caraca, eu tô com uma gripe do caramba. É, dá pra fazer muita coisa. Quando eu tá gravando vídeo, a gripe não te ajuda muito. Ah, maldito. E off, essas águas-vivas me droppou paella. Ok, ok. Não, nem aqui não, que quer passar esse decreto, é do outro lado. Opa. Tomar cuidado com essas armaduras de machado aqui, eles são muito chatos. Também, os mini-devals também são chatos, eu vou tá aqui com a charla. Eliminando esses caras, porque eles são muito chatos. Tão duas capas do herói. Eu vou equipar um na charla. Ok. Ai, love o caralho. Agora é só seguir em frente. Matei esse mini-devil. E agora é esse lado aqui pra completar a parte do mapa. Ok. Vou matar aqui, mas é Tiny Devil, filho. E essa máscara da amostra, que ele vai atrapalhar pra caramba. Bom. Nossa, eu caí com tudo. Vamos ver esse lado aqui primeiro. Além de ter essa nota de dinheiro aqui, sim, vai ter uma passagem secreta. E dentro dele tem... Sapato de freira. Aumenta dois de inteligência. Tá bom. Toma, trouxão. Esse cara não ataca mulheres. Ele ataca só homens. Aqui do lado vai ter um pericôs forte. Nossa, isso é chato, hein. Isso é chato, hein, meu filho. Toma. Deixa eu eliminar esse cara primeiro. Aí. Bom, aqui vai ter um ceve. É importante salvar. Que agora vai ter uma batalha épica. É difícil no começo. Mas, quem não... Opa, tu quase me aperta aqui. Quem não upa o nível... Até o nível 9, onde eu sei... A batalha fica mais difícil. E essa porta aqui, que parece mais que porta de chefe de Mega Mets 2 lá do Super Nintendo. É, eu tô preparado para o vazio. Vamos lá enfrentar o boss. Bom, mano. Um chefe não é só essa cabuta, não. Meus caros e minhas caras amigas. Saudações. Conheça ele. E o cavaleiro decapitado do Larram. Que tem 600 de HP. Já tirei... Já tirei... Já tirei 100 dele. Então, falta aqui. 150. Tirei 200. Caramba, não deu mó... Desar ele, mó dentro. Ele vai usar um ataque que tira um dano do caramba. Aê, véi, esse negócio que nem tirou bastante vida. Ele é fácil. Ele não é tão difícil. Vou derrotar ele usando a Charlotte. Usando a técnica de Game of Thrones. Pronto. Simples. É tão difícil. E também... O miserável me deixou com que você está seguindo dois da HP, né? Bom, é bom pegar isso aqui que vai ter um diálogo. Aí apareceu alguém muito misteriosa. Uma mulher de olhos verde e azul. Me lembrou o cacu do lado da Kato. Que dinara o que tipo tem. Uma vampira. E a gripe piora. Aí vai acontecer uma coisa bem horrenda com o chicote. Vamos parar e filer. Tome logo de uma vez. Eu não quero ver vocês nunca mais. Caramba, eu não sabia que eu estava com o toque. E aí... Vamos voltar para o cartelo hoje. Bom, aqui vai ter um estilo. Que eu quero pegar em grande estilo. Cubo Acrobata. Aí está explicando como é que se pega isso. Vai ter outra passagem secreta aqui embaixo. É uma Cota Tuxedo. Isso aqui vai aumentar a sorte. Vai tirar o de ataque. Dois de força. Minus dois de... Eu quero sorte. Trocar que bacharra aqui. Aí esse cara aqui é chato, né? A primeira aparição desse inimigo foi... Na galeria de mármore lá do... Symphony of the Night. Vamos acabar logo com os cursos de uma vez. Charlotte. Qual é o problema que você está pulando, minha filha? Pula aí. Você é bonita. Você é uma gata. Mas eu preciso de você. Mano, aqui vai ter mais um Siny Dev. Meu amor. Mano, velho. É costume chamar esse vídeo de Siny Dev. Eu estou muito vício de alinhar o som. Velho, eu preciso pausar isso aqui. Vai. Dessa vez vai dar certo. Capava. Isso aqui eu vou equipar no Jonathan. Mais um NBL, um NBL, um NBL que fecheu o saco, chato. Por que tu caiu? E aí. Ok, todo mundo está derrotado. Eu primeiro vou entrar aqui. Essa parte existe como abrir Óculos maneiros Bom, esse item É bom deixar no inventário que esse item vai servir Para uma missão mais pra frente 81.9 Esse cara é muito insuportável Morrer Aqui vai ter um machado Que na opção não foi drop Do Arce Armor Que no Portrait Ele é um item normal E também dá pra cumprir esse item Lá na loja do Vincent Aí em cima tem uma bota Do Michael Jackson Do New York New York Vai tirar um de ataque e vai aumentar aqui o dash O dash do Jonathan vai aumentar É porque eu fui falar Sonic Aê morreu É só vou aqui só pra completar mapa O meu dash tá muito melhor do que antes Só usando essa bota Blue Hawk Eu não usei essa bota antes Primeira vez que eu tô usando ela Deixa eu ver se vai descer aqui É um armado de machado Que vai sempre trolar Sobre Bora subir Bora subir Bora subir Bora subir Aqui assim Essa espada vai ter que ir para uma quest Mas pra frente é melhor nem vender Tem que deixar no inventário Aqui do lado vai ter um laço para Charlotte Aê morreu Os assuntos O Nissan tá descendo um pouquinho Tão quase perto de finalizar a fita aqui gente Aqui vai ter mais uma skill A terceira skill do vídeo de hoje O combo do puxo O combo do puxo Será que agora vai dar para deixar minha saca no Master? Vai ter dois desses inimigos aqui Ok Derrotado os dois Ah Ah Essa gente aqui tá horrível Ah Falta pouco Isso aqui fica no Master Não Não, não, não não vai me expulsar na tela não Não, não, não vai me expulsar na tela não Auu Todo mundo junto ai não né Aumenta a consistência Morre todo mundo ai Morre todo mundo ai Morre todo mundo ai Morre todo mundo ai Tchau.